Bom dia! E temos o que é para a zona local, um dia fantástico de céu azul, são agora 10 da manhã porque somos os grandes preguiçosos e esta é a nossa vista do nosso acampamento. Floresta, floresta, rio e mais floresta. E aqui temos o kit, o kit do campista profissional com um mini fogão, um mini bico de fogão e uma mini botija de gás, a ferver a água do rio e o famoso bear canister onde pomos toda a comida para os ursos não nos comerem a nós e que estão a preparar o seu kit de pequeno almoço e a comida de hoje. E pronto, é assim, está aqui a nossa tenda, fantástico! Tenda, mar, rio, fantástico! Muito bom! E agora é, mas depois de dar um pequeno almoço! e agora é, mas depois da um pequeno almoço! Obrigado.